A polícia prendeu o suspeito de mandar matar uma técnica de enfermagem aqui na capital. A vítima foi sequestrada dentro da casa dela no Santa Etelvina e o corpo jogado em uma área de mata no Tarumã. Outros dois suspeitos ainda estão foragidos. Lessandro Leal de Lima é acusado de mandar sequestrar, torturar e assassinar a técnica de enfermagem Corina Maria Machado Lana. O corpo dela foi encontrado no Matagal do Tarumã no dia 31 de maio. A motivação do crime seria um desentendimento antigo entre Lessandro e o filho de Corina. O homem é acusado de ser o mandante de todo o crime, mas duas pessoas estão envolvidas e estão sendo procuradas. No mesmo dia 27, o próprio Lessandro em seu veículo com mais duas pessoas, dentre eles o seu primo Renner, estavam à procura do filho da dona Corina ali pelo bairro. Como não encontraram, já tentaram ali sequestrar a dona Corina e colocá-la dentro do carro para que ela indicasse onde seu filho estava. No entanto, eles foram impedidos lá pelos populares que estavam na rua e todos viram quando o próprio Lessandro com o seu primo Renner já tentaram ali sequestrar a dona Corina. Na madrugada do dia 31, Renner e outra pessoa não identificada foram até a casa de Corina e a sequestraram com o objetivo de fazer com que ela falasse onde o filho dela estava. Horas depois, o corpo da técnica em enfermagem foi encontrado. Em depoimento, Lessandro negou participação no crime, mas a polícia tem provas do envolvimento dele. O Lessandro já procura criar um álibi. Ele sai de Santa Telvina, vai morar na casa de sua mãe em outro bairro. E com todos esses elementos indiciários, conseguimos a decretação da prisão temporária deles. E aí, a partir disso, ele se apresentou aqui na delegacia, dia 5, com advogado, foi feituada a sua prisão. No entanto, ainda tínhamos que coletar outras provas, né? Então, conseguimos algumas cautelares na justiça, juntamos várias provas de inteligência que comprovam. Lessandro foi indiciado por homicídio qualificado. Já Renner Fonseca Miranda, de 24 anos, está foragido. E um terceiro envolvido, no caso, ainda não foi identificado. Uma universitária morreu vítima de bala perdida na zona norte da capital. E olha, o alvo dos criminosos foi baleado e sobreviveu. O crime foi na noite do último sábado, no Cidade de Deus. A vítima foi a universitária Rayane Caroline Pereira. Ela foi atingida com um tiro nas costas quando seguia para um arraial com a família. A universitária caminhava neste ponto com a família quando foi baleada. De acordo com a polícia militar, o alvo do atirador era um homem identificado como Exivaldo Marques Valle, que levou um tiro no joelho, mas sobreviveu. Exivaldo, segundo a polícia, tinha brigado no último sábado com um traficante aqui da área. A polícia diz que Rayane foi vítima de uma bala perdida. O tiro acertou as costas, mas atravessou para o pulmão. E a jovem, que estava no terceiro período de fonoaudiologia, ainda foi levada para o pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu. O autor do disparo ainda não foi identificado. No portão de uma das casas, ficaram as marcas das balas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o crime. E as vendas no comércio despencaram. Algumas lojas ainda estão demitindo funcionários. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, chegou a uma média de 200 demissões por mês. Produtos em promoção. É estratégia de venda. Promoção de chapéu, boné e óculos. Para atrair os clientes. Se não for promoção, fica complicado. Fica muito complicado. Foram as ofertas que impediram essa loja de fechar as portas. Mas o quadro de funcionários precisou diminuir. Só que mesmo com promoções, algumas lojas ainda estão vazias. E aí não tem grito nem bate palma que chame cliente. Bora, bora, bora promoção aqui, ó. Porque é dia de sábado só. Fora isso, não dá mais. É que nem sempre essa multidão toda aí vem comprar. Não dá para comprar muito mesmo, não. A crise está... É só para passear mesmo. A gente vê o centro lotado e imagina que todo mundo está comprando. Não é bem assim não, né? Não, não é assim mesmo não. Não dá não. Só o essencial. É, isso. Verdade. Até nas galerias que costumam fazer promoções, os corredores estão vazios. E a expectativa dos lojistas não é das melhores. Julho deve ser um mês de poucas vendas. Está fraco o movimento. O que pode dar fôlego ao comércio é o pagamento da primeira parcela do 13º dos funcionários públicos, no dia 1º de julho. O saque do FGTS das contas inativas provocou apenas um aumento de menos de 1% nas vendas. E segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, as demissões ainda acontecem. O principal é as demissões. E isso a gente está fazendo um esforço violento para que todo mundo pare, porque senão a crise aumenta muito mais se não tiver mais gente demitida. Ano passado, 830 lojas fecharam as portas na capital. A seguir começa mais uma temporada do amazonense de futebol americano. E ainda a Censa convoca meninos e meninas para tomar a vacina contra o HPV. Já, já. A Censa convoca meninos e meninas para o HPV.